Com apenas duas batatas, você vai fazer essa refeição incrível em apenas 15 minutinhos. Pra começar, vou cortar duas batatas médias em rodelas bem fininhas, desta maneira. Depois de cortar as duas batatas, vou colocar em uma panela uma colher de manteiga e espalhar muito bem. Agora vou espalhar todas as rodelas de batatas por toda a panela. Dessa maneira. E o abraço de hoje vai para o nosso seguidor Leonardo Souza, de Cuiabá, Mato Grosso. Muito obrigada por seguir as nossas receitas. Eu fico muito feliz em ter você por aqui. Agora vou tampar a panela e esperar por 10 minutinhos para que a batata se cozinhe. Enquanto isso, em um bowl de vidro, vou inserir dois ovos. E vou temperar com uma colher de chá de sal, uma colher de orégano, uma colher de páprica, uma colher de chá de pimenta do reino e cheiro verde a gosto. E lembrando que todos esses temperos são a gosto, tá bom? E você também pode inserir qualquer tempero de sua preferência. Agora eu vou misturar muito bem para que todos os ingredientes se incorporem. Meus amores, essa receita é simplesmente deliciosa. Agora que os 10 minutinhos já passaram, vou colocar a mistura que fizemos anteriormente nas batatas. Façam essa receitinha em casa que eu te garanto que você vai amar. Agora eu vou tapar a panela novamente e esperar por 5 minutinhos até que toda a mistura se cozinhe. E prontinho! Está pronta a nossa receita deliciosa! Você pode servir essa receita no café da manhã, no almoço ou no jantar. E além de ser super nutritiva, essa receita fica super saborosa! E na hora de servir, você pode utilizar a sua criatividade para criar os pratos mais lindos e coloridos. Façam essa receitinha em casa e depois vem aqui nos comentários para me contar o que você achou. Eu vou amar saber como foi a experiência de vocês. Também deixe aqui nos comentários de onde vocês estão nos assistindo para que eu possa te mandar um abraço especial. Meu nome é Tiemio Shino e essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você e a sua família e a gente se vê na próxima receita. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho